e fala pessoal seja bem vindo aí para mais um vídeo e hoje como sempre nós vamos fazer mais uma receita de trufa uma dica aí para você vender e hoje o recheio é diferenciado nós achamos esse sabor aqui ó e nós resolvemos experimentar para ver se vai ficar legal baunilha com limão isso mesmo baunilha com limão então como sempre nós vamos precisar do leite condensado né o creme de leite e vamos fazer a mistura desse recheio e vamos colocar junto com o chocolate para ver como é que fica bom então como sempre na panela vamos colocar aqui o leite condensado aquela caixa de 395 gramas e vale lembrar que a panela está fora do fogo tá primeiro nós vamos misturar primeiro porque se você levar tudo direto no fogo pode dar umas pedrinhas umas bolinhas e é bom você dissolver tudo antes colocar aqui o suco né de baunilha com limão e agora nós vamos acrescentar aqui o creme de leite aquela caixinha mesmo de 200 gramas tá agora nós vamos misturar bastante dissolver tudo para depois levar lá para o fogo para engrossar ele tá pode dissolver tudo e eu tava passando né para o supermercado e vi né limão com baunilha para só quem sabe esse recheio de trufa e pode dar certo aí é fica aí né um sabor diferente pelo menos aqui o cheiro agrada agrada bastante agora sim colocamos aqui no fogo né tá quase chegando no ponto ponta qualquer quando tiver desgrudando tudo a panela fica mais ou menos da mesma coisa do outro recheio no último vídeo aí agora nós vamos tirar da panela vamos deixar aqui no prato para esfriar totalmente como sempre né coloca o plástico filme aqui e leva para geladeira e deixa ela descansar na geladeira mas deixa esfriar totalmente tá depois você passa o plástico filme aqui e leva para geladeira a gente sempre gosta de fazer de um dia para o outro igual já falei no outro vídeo se você quiser fazer de manhã e deixar para fazer a trufa tarde também pode enquanto isso nós vamos fazendo aqui as casquinhas para depois rechear nós vamos fazer essas mini trufas aqui ó tá assim gente é escorrendo porque essa bandejinha aqui ó essa forminha ela não é de silicone igual essa aqui não de três peças então quando você coloca o chocolate da forma você tem que virar de cabeça para baixo para escorrer é essa aqui não tem problema da bwb mas essa aqui de três peças essa aqui é de silicone é o recomendável né mais fácil mais prático para trabalhar e por isso nós deixamos correndo aqui para fazer as casquinhas não levar para geladeira olha ó tá vendo como é que fica já tá pronto a casquinha como é que fica essa aqui ó é a forma de silicone como é que é muito fácil de desenformar tá vendo essa forma da bwb muito boa vou deixar o link aqui embaixo que para você quiser comprar dela tá encomendar na chopinha tá com preço muito bom e aqui tá o recheio o nós já tiramos da geladeira tá vendo como é que ele fica bem grosso fica mais fácil para você rechear as casquinhas e agora nós vamos colocar uma a uma e aí vai ficar assim né agora só derreter mais um pouquinho chocolate e fazer as tampinhas depois que a gente passar o chocolate aqui fazer a tampinha depois que endurecer lá na geladeira só tirar desenformar e tá pronta aí a trufa de limão com baunilha já experimentei aqui ficou muito bom eu tenho certeza para você que tá vendendo trufa que a gente vão gostar tá um excelente sabor também para você vender é nesse tempo quente né não sei que algumas regiões e agora é verão e vende muito né alguns sabores de fruta igual falei de morango limão uva maracujá principalmente aí nós fizemos essa daqui também a gente tinha uma forminha aqui ó essa aqui é a número dela é 44 provavelmente 30 gramas essa outra aqui é de 20 ó essa aqui de 20 gramas pode vender aí 3 por 5 e essa grandona que você pode vender aí por 2 reais tá num saquinho com fitilho fica bem bonitinho e apresentável para você vender tá bom então tá aí a nossa trufa e hoje esse foi o sabor de hoje limão com baunilha ficou excelente eu tenho certeza que vai dar bom lucro e aqui eu coloquei aqui ó vou colocar nessa embalagem aqui de limão né não tem a embalagem de baunilha com limão mas pode usar essa 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 embalagem aqui tá de limão ou se você quiser arrumar uma toda verde tá se você for vender só limão você usa essa daqui depois você compra uma embalagem toda verde e coloca como baunilha com limão para você saber quem é quem tá bom aí ó e desde já eu já te agradeço aí para você estar assistindo te peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo valeu